Al-Fatihah Reviewer Assalamu alaikum. Paz para vocês. A paz esteja com vocês. Essa é a saudação do Islã. Meu nome é Talal Al-Tinawi. Sou sírio, nascido em Damasco, capital da Síria. Eu, em janeiro, estudei na cidade do Damasco. Hoje, estou refugiado no Brasil com minha família. Minha língua mãe é árabe. O árabe é um pouco diferente do português. Por isso, me sou desculpa. Sei, em alguns momentos, é difícil entender o que eu falo. Hoje, eu vou falar sobre o que mais me incomoda. O brocanceto que exerce sobre o Islã, por causa de grupos terroristas, que não têm nada a ver com o Islã. Antes da guerra, a Síria era bonita, tranquila, barata e fácil de se viver. A população era de 23 milhões de pessoas. Eu tinha minha família, amigos que eu conhecia desde criança. Três lojas de roupa, um escritório de engenharia, dois apartamentos e um carro em Damasco. Eu gostava de viajar e adorava conhecer o mundo. Fui para países como Estados Unidos, Espanha e França. Até que um dia começou a guerra, 15 de março de 2011, em Dra'á. Depois, chego a todas as outras cidades do país. Minha cidade de Damasco era a mais segura da Síria. Tinha entre 20 e 25 bombas por dia. Depois de cinco anos de guerra, o meu país está destruído. Pessoas que eu conheço foram obrigadas a carregar o cadáver de seus filhos. Encontraram suas esposas feriadas e mutiladas por uma bomba. Familiares sumiram e não voltaram. Meus últimos anos na Síria foram muito difíceis. E não sabia se ia voltar para casa quando saía para trabalhar, se ia vir à minha família de novo ou não. Hoje, milhões de sírios bedraram tudo. Estão mortos ou se refugiaram em outros países. Eu e minha família estávamos muito tristes quando tivemos que deixar a Síria, pois nossos parentes e nossa vida ficaram para trás. Eu ainda não sei se eu vou conseguir voltar algum dia ao meu país. meu pai e meu irmão ainda moram lá e não sei se eu vou vir eles novamente. Para proteger minha família, fui para Beirute. Depois de dez meses, soube que o Brasil tinha aberto as portas para os sírios. Então, fui conversar na embaixada brasileira e disseram que São Paulo era a melhor cidade para ir ao Brasil. Porque tinha mais oportunidades. Eu tive apenas uma semana para deixar para trás 40 anos da minha vida e começar de novo no Brasil. E cheguei aqui em 10 de dezembro de 2013 com minha família. Dois filhos, Oriad, 11 anos e era com oito. Hoje, eu tenho uma filha brasileira, a Sara, nove meses. No Brasil, eu fiz uma festa para comemorar o aniversário dos meus filhos. E todos falaram muito bem da comida que minha esposa fez. Falaram para eu aproveitar que ela cozinha muito bem. E fazer comida para vender. Foi aí que eu criei a página no Facebook, o Talal Comida Síria. Por isso, agora, tudo tem caneta e papel. Seguei o número e o Talal Comida Síria. Eu faço comida em entrego. Até por WhatsApp. Nós estamos felizes no Brasil. Agradecemos a recebeção do povo brasileiro. Vocês abriram as portas quando o mundo estava fechado para nós. É triste que, por conta da guerra e dos ataques terroristas, muitas pessoas tinham uma ideia errada sobre os sírios e sobre o Islã. Hoje da manhã aqui, uma jornalista falou comigo. Eu, depois do que aconteceu na França, agora eu não quero falar ou conversar ou contato com uma pessoa muçulmana. Acham que o Islã gosta de sangue que está permitido matar em nome da religião. Mas é exatamente o oposto. O ataque que aconteceu em Paris foi um crime, não só para os franceses, mas também para os sírios. O Estado Islâmico é uma organização terrorista que está sujando a imagem do Islã, uma religião de base. O Al-Qurão, nosso livro sagrado diz, quem mata uma pessoa sem que ela tenha matado outra ou semeado corrupção na terra. É como se matasse todos os homens. E quem lê da vida será como de desse a vida a todos os homens. Al-Qurão, suratulmaida, versículo 32. Esses terroristas não respeitam nem os muçulmanos. Eles matam muçulmanos sonistas, como eu. Minha vida no Brasil me mostrou que podemos viver em paz. Em São Paulo, nem tem nenhum tipo de briga entre sírios e brasileiros, mesmo com as diferenças de cultura e religião. Quando as pessoas viam uma mulher usando o hijab, aquele lenço que cobria o cabelo, igual a minha esposa e a minha esposa, fazem perguntas como, por que você usa esse lenço com esse calor? Você usa esse lenço em casa também? Além do hijab, o islam tem outras regras. Homem e mulher não podem se tocar, abraçar e beijar. É sexo só depois do casamento. Algumas pessoas me dizem, mas eu já vi muçulmanos que fazem tudo isso, que beijam e abraçam. Vejam só. O islam tem essas regras. Mas vai de cada pessoa querer comprar ou não. A Bíblia também proíbe algumas coisas e, da mesma forma, tem cristãos que não obedecem tudo. No islam também não é permitido comer carne de burco e nem beber bebidas alcoólicas. Quando fui doar sangue no Brasil, um médico me perguntou se eu bebi álcool ou se fiz sexo com mais de uma parceira. Isso nunca aconteceu comigo. Por que? Porque essas coisas são providas pelo islam. Nossa religião é muito importante para nós. Mas, apesar de não conhecermos o islam, depois que a gente explica, as pessoas sempre entendem e respeitam. O profeta Muhammad diz que devemos respeitar todas as religiões. Que todas as pessoas têm o mesmo valor, que devemos ter verdade com todos. Não importa se são brancos, negros ou índios. O islam também diz que devemos ajudar as pessoas que precisam. Todo ano temos o al-zaqá e demandamos 2,5% de todo o nosso dinheiro para as pessoas mais pobres. Não interessa se os pobres são muçulmanos, cristãos ou judeus. Eu convido vocês a aprender mais sobre o islam. Tenho certeza que irá gostar e entender que é uma religião de base. Agora, meu sonho aqui no Brasil é que o mundo conheça melhor o islam para acabar com o bricocento. Assim, meus filhos e seus filhos vão poder crescer juntos em base. Assalamualaikum. Aplausos. Obrigada.